Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 sob o discurso de que era necessário pôr fim a tudo que estava aí. No caso, a política do toma lá da cá. Quase quatro anos depois, o presidente se rendeu ao presidencialismo de coalizão, ou seja, a necessidade de governar com a maioria, em que muitas vezes depende de acordos que envolvem a concessão de emendas parlamentares. As emendas parlamentares são mecanismos legais para a distribuição de parcelas do orçamento para que deputados e senadores financiem obras e outras melhorias nos estados e regiões que os elegeram. Por outro lado, existe o risco de que esses parlamentares, ao usarem o dinheiro para beneficiar os seus domicílios eleitorais, possam estar garantindo a perpetuação de privilégios. Fato é que as emendas parlamentares se tornaram a maior moeda de troca entre o Legislativo e o Executivo e foram usadas por diversos momentos como forma de cooptar apoio. Se no governo do PT houve o mensalão, o caso de Bolsonaro envolve algo muito maior e mais controverso, as chamadas de emendas de relator, conhecido também como orçamento secreto. É possível que estejamos diante do maior escândalo de corrupção envolvendo a distribuição de parcelas do orçamento da União. Criada durante o governo Bolsonaro, as emendas de relator são uma das diversas categorias de emendas parlamentares. A principal diferença é que nesse tipo de emenda não se sabe para quem o dinheiro está sendo liberado. Apesar de Bolsonaro alegar que a ideia do orçamento secreto veio do Congresso, a verdade não é bem essa. Em 2019, quando essa modalidade de emenda foi criada, o ex-capitão vetou a medida. No entanto, com o apoio de Luiz Eduardo Ramos, o então ministro da Secretaria de Governo, o governo federal enviou para o Legislativo a sua proposta de emenda de relator, que acabou sendo aprovada por deputados e senadores. No ano seguinte, em 2020, um ano difícil para Jair Bolsonaro, o volume de verba para as emendas de relator após idas e vindas na relação com o Congresso foi de 15 bilhões de reais. Em 2022, foram mais de 16 bilhões de reais. Para o ano que vem, o governo prevê 19,4 bilhões de reais para o chamado orçamento secreto. Boa parte desse dinheiro saiu da Seguridade Social, que garante o direito à saúde, à previdência e à assistência social. No último debate presidencial da Band, o ex-capitão admitiu que a liberação de verbas do orçamento foi feita para os que apoiam os seus projetos no Congresso. Ele afirmou que jamais daria dinheiro para os parlamentares que não estivessem votando com ele. Será que Bolsonaro sabe, então, quem foram os deputados que tiveram as suas emendas de relator liberadas? Se sim, esse é um sinal de que a distribuição de verba do orçamento pode ter sido usada como moeda de troca para a manutenção do seu poder, evitando processos de impeachment e garantindo que o Congresso aprove as suas propostas encaminhadas pelo Executivo. Um levantamento da revista Piauí apontou que integrantes de partidos que apoiam o governo federal receberam 6,2 bilhões de reais em emendas de relator. Esses parlamentares, por sua vez, capitalizaram politicamente a destinação de verbas de suas campanhas eleitorais e no apoio de seus candidatos, como o próprio Bolsonaro. A Transparência Internacional Brasil, organização que atua para defender o combate à corrupção, considera que o orçamento secreto é o maior processo de institucionalização da corrupção que se tem registro no Brasil. Quando se concentra a distribuição da maior parcela das verbas públicas anuais, a decisão discricionária do relator do orçamento, o que acontece é uma quebra na distribuição igualitária de valores aos congressistas, havendo favorecimento dos aliados e perpetuação da ideia de curral eleitoral. É a velha máxima. Para os amigos tudo, para os inimigos, nesse caso, nada.